Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de valores e princípios. Então, peguem a postura de vocês, abram lá na página 31. Então, nós vamos fazer da 31 a 34. Então, qual que vai ser o tema da nossa aula? Vai ser segredo, né? Vocês já ouviram falar essa palavra em segredo? Eu vou fazer uma leitura aqui, acompanhem comigo daí, ok? Então, vamos lá. Segredos. Quem não tem? Bem, guardar um segredo, algo que não pode ser contado, que coisa difícil. Mas, quem é que não contou ou ouviu um segredo? Segredos culinários, segredos de trabalho, segredos de amigos, segredo de família, segredo de todas as idades, segredo do coração. Mas, será que há segredos que precisam ser contados? Hum, deixem-me pensar. Então, crianças, vamos lá. Vamos pensar, vamos refletir sobre esse texto? Segredos. Segredo é importante. Por exemplo, se uma pessoa te confia o segredo, é sinal que essa pessoa te considera e confia em você. E ela acredita que você vai guardar esse segredo. Mas, aqui fala assim, será que todos os segredos precisam ser guardados? E aí, analisem comigo, ó. Por exemplo, um coleguinha chega em você e fala assim, posso te contar um segredo? É, está acontecendo isso, isso, isso na minha casa, né? Ele relata alguma coisa que está acontecendo na casa dele. E por esse motivo, ele está muito triste. E aí, esse segredo? É um segredo que precisa ser guardado ou você deve compartilhar com o adulto? Bom, eu acredito que é importante compartilhar com o adulto, né? Chegar em casa e falar para o papai, mamãe, o amiguinho me contou isso, 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 né? Porque, de repente, o adulto vai saber te orientar e ajudar a resolver o problema do coleguinha, né? Agora, esse é um segredo importante, mas esse segredo não pode ficar guardado, ok? Mas, tem um segredo que o coleguinha chega e conta. É um segredo tranquilo, né? Ele confiou em você. Aí, esse segredo tem que ser guardado, ele confiou, ele acredita que você não vai contar para ninguém, né? Então, há segredos e segredos, ok? Então, aí, com base, né? Aí, vocês também conversam com o papai, com a mamãe, argumentam sobre o segredo. E vejam a importância de se contar, qual que é a importância de se contar um segredo e guardar um segredo, né? Porque tem, a minha professora falou, há vários segredos, segredos e segredos. E aí, vocês vão lá na página 32 e 33, tem o diálogo de Beatriz e Luísa, elas estão contando um segredo. Então, vocês vão ler, ver o que segredo é esse que elas estão comentando aí, contando. E aí, na página 34, tem uns exercícios, tá? Aí, tem um exercício, que é o primeiro, que tem a palavra ninguém, segredo e guardar. Então, vocês vão ter um textinho e vocês vão completar com essas palavras, ok? E depois, vocês vão registrar. Para você, é importante guardar segredo? E por quê? Se sim, você vai argumentar o porquê de sim. E se não, também você vai argumentar o porquê de não, tá? Então, argumente e registre aqui na coxila de vocês, tá bom? Se surgir alguma dúvida, pode me perguntar. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto